Fala aí galera, entro bom, aqui quem vos fala é o Gabriel Fulinho, vamos pra mais um vídeo dessa semana Seguindo aqui com a prévia da manutenção semanal do dia 10 de setembro de 2019 Não botaram os dizeres aqui de sempre, mas pra você que não sabe, a manutenção ocorrerá nas madrugadas de quarta-feira De terça para quarta, entre 3 e 5 da manhã, podendo haver alterações Não só no tempo de conclusão da manutenção, como também nos eventos citados abaixo Então vamos lá então, né? Bom, vamos lá Nossa, quanta abinha Vamos lá, reset de fundo você já bem conhece Você gastando 50 reais você ganha 40k de cash Você gastando 500 reais você ganha 400k de cash Ok? Isso é fato Acúmulo louco semanal é muito simples Baseado na quantidade de cash que você colocar Você vai acúmulo louco E você pode pegar mais cash ainda Espada ou escudo Você vai lá no NPC e você tem chance de pegar Ou arma dobrado Ou então Deixa eu ver, cadê o nome? Arma dobrado ou então o escudo Mudaram? É o escudo imperial Ok? Tá, vamos lá Recarga premiada Se você colocar qualquer valor que você colocar Acima de 100 reais Você ganha uma arma dobrada Durante o período do evento Os jogadores poderão se dirigir ao NPC Super ofertas E na clareira Esse evento eu particularmente gostei muito dele Muito bom mesmo Onde você tem chance de comprar 3 cartões diários Cada um que você comprar Você vai estar gastando 100k de cash Porém Cada cartão desse Lhe dá o direito de pegar Durante 7 dias 30k de cash Então ele é supimpa Novo ranking de consumo Vamos lá Durante o período do evento Os jogadores que consumiram uma determinada quantidade de cristais E ficaram nos respectivos lugares no ranking E receberam recompensas incríveis Vamos lá então Isso aqui você não sei se você sabe qual é a pressa Uma caixinha lá em cima Geralmente fica ali perto do herói Ali perto do Fico Online Da botinha Tá O que acontece? Quanto mais você gastar Mais Como que eu sei? Mais alto no ranking você vai ficar Levando você a ganhar prêmios no final disso Tá? Lembrando que esse ranking de consumo Geralmente leva de 6 a 7 dias Vai depender Porque as vezes dá uma bugada Mas sempre vai acabar Na terça-feira à meia-noite Tá? Terça-feira à meia-noite Não sei que haja algum bug Então vamos lá então Primeiro lugar Necessário consumir no mínimo 500k de cristais Até que é pouco Traje do Senhor do Fogo Fênix imortal Uma arma do Bravo Vitorioso 300k de cash Eu particularmente achei esse um pouco fraco Tá? Mas deve ser porque como é 500k de cash só Ele não vem tanta coisa assim Maravilhosa Tá? Vamos lá então Traje do Senhor do... O segundo lugar Traje do Senhor do Fogo A mesma coisa Só que ganha 200k de cash Pacote Supermo 3 Necessário consumir no mínimo 200k de cash E está em terceiro lugar Lembrando que em segundo lugar Precisa gastar 400k de cash No terceiro lugar Você só ganha o traje de fogo E 100k de cash Agora é necessário Consumir no mínimo Quarto lugar 100k de cash E você ganha o traje do Senhor do Fogo E 50k de cash Esse é o traje de fogo E essa é a Fênix A Fênix em si É a Fênix do Asa 1 Tá? Essa aqui é a Fênix do Asa 1 E esse traje Ele é bonitinho Não é feio não Ele é bonitinho Quebra um galhão A Fênix tem o status Das montarias atuais Ok? Vamos lá Troca de pixel Troca dos cristais de pixel A troca dos cristais de pixels vinculado Os jogadores que tiverem cristal de pixel Vinculado no baú Vocês vão poder ir lá no NPC Esse NPC Scrooge O que acontece? Ele fica Ele é o mesmo NPC dessa semana Por exemplo Que você pega a chave hot Tá? Ele fica lá no cantinho Do lado do NPC Do calabouço público Tá? E lá que vocês vão conseguir trocar Os seus pixels amarelos Por seus pixels roxo Tá? Então o pixel normal Pelo pixel superior É... A troca São 100 cristais de pixels vinculado Por 5 pixels superior Eu vou ser bem sincero com vocês Eu acho muito pouco Tá? É muito pouco Vamos dizer que o cara tenha Ó Vocês tem uma ideia De como se calcula isso? Vamos dizer que o cara tenha no baú 5 mil pixels Tá? Você vai pegar esses 5 mil pixels E... E dividir ele por 5 Entendeu? Então tipo assim É... É muito pouco Sacou? É muito pouco Mesmo Então... Eu não aconselho Sinceramente não aconselho mesmo Sei lá É melhor... Logicamente se você tiver muita coisa Você troca Mas ficar juntando o Pix Para trocar para o Pix Superior Não vale a pena Nada, 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 nada Tá? Eu acho que eu fiz uma cálcula errada aqui Mas enfim Vamos lá Em busca do pato maluco Esse evento particularmente Eu gosto dele E lembrando gente Essa semana Vai estar acontecendo Algo muito bom Para quem é cash De nível médio Para baixo Tá? Você sabe que durante essa semana Teve um bug pela HMSOL E assim você colocando 50 reais Você ganhava algumas coisas Entre essas coisas Você ganhou uma montaria Essa montaria É de nível máximo No caso assim É o melhor montaria O melhor nível de montaria do jogo E você vai ter a opção Você terá a opção Tá? De fazer um Gen3 Com pouquíssimo cash Como assim Gabriel? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Então o que acontece? Como você já tem uma montaria Que é a besta Qual é o nome dessa? Essa besta Deixa eu abrir aqui Abrir Cadê? Bento de prótios Aqui Cadê? 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 Cadê você meu filho? Armadura Anel Não tem aqui não? Olha que doideira Não aparece a montaria O status da montaria Mas assim Você também ganha uma montaria Aqui na Bento de prótios E com essa montaria Ela tem o nível de status máximo Deixa eu fechar isso aqui Pode voltar aqui no pato maluco E onde vem o... Como é que... Gabriel, explica pra gente Como é que a gente vai fazer esse Gen3 Ó, eu vou abrir um bloco de notas aqui Pra gente poder ter uma ideia melhor do que eu estou falando Tá bom? Deixa eu falar Tá bom aqui Vamos botar aqui Bom, vamos lá Primeiro você botou 50 reais essa semana E pegou a montaria de... Vamos botar como se fosse montaria do prótios Tá? Pra gente ter uma noção Montaria Do prótios Meu que prótios agora é com 2T e 2O Vou botar assim Montaria do prótios Tá? O que você ganhou também? Como você faz a primeira recarga Você ganhou o kart Então nós temos o kart Porém precisamos evoluir o kart pra nível 2 Então a gente fica ali Meio que faltando isso Tá? Vamos deixar ali o kart Como se ele fosse a última montaria Pra gente precisar upar E eu vou te explicar por que isso Vamos lá O kart Feito isso Durante o pato maluco Você tem a opção de pegar um item Em especial Um item particular Que se chama Cadê ele aqui? Uma essência da absorção Essa essência da absorção Pra que que ela serve? Ela serve pra você fazer o Leviathan Pra você evoluir A sua moto fantasma Para Leviathan Porém você precisa de algum Os itens Entre esses itens Teve muitos eventos Nas últimas semanas Que deram eles E quais eram os itens? Primeiro Você acumular a chave hot Tá? No momento que você usar 15 vezes a chave hot Você tem pontuação suficiente Pra pegar a moto fantasma Ok? Moto fantasma Aí você vai precisar De 3 itens Despertar da alma da beijo Acho que é isso Que cada um custaria 10k de cash Porém Num evento passado Tinha o evento Do 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 ADM Game Soul Que ficava do lado do baú Onde você clicava nele E você pegava 3 dessas orbs Que é exatamente O que você precisa Pra evoluir o Leviathan Entre algumas Lascais de alma E algumas outras coisas mais Ok? E com isso Nós já temos 2 dos 3 itens 2 dos 4 itens Que precisamos O terceiro item Seria essa essência de absorção Então Agora já teremos 3 itens Dos 4 precisamos E o quarto item Não menos importante Mas também está ali Pra encher Encher linguiça É o vale de montaria superior Você precisa de 250 Feito isso Pum Leviathan Vamos botar aqui Leviathan E agora Leviathan é com N Ou é com Assim Vou deixar Vou deixar em aberto Assim Posso ser Tanto com AN Ou pode ser com Atil no final Feito isso Nós já temos 3 montarias 2 montarias e meia De nível superior Tá Aí feito isso aqui Deixa eu só Voltando aqui Deixa eu só ir pra outra opção Aqui Deixa eu ver aqui Aqui ó Período aqui ó Benção dos calabouços Durante o período Do evento Os bosses do calabouço 35 mais No livro pesadelo Listados a seguir Terão 30% de chance De dropar itens Valiosos na loja Então Aqui ó Tem aqui Do 35 até o 145 E o que que esse Desse drop aqui Pode ser Vai ser bom pra gente Quer ver ó Cadê Aqui ó Esses dois itens aqui ó Pergaminho de contribuição De guilda 2 a 5 Que é o de 200 E o pergaminho de contribuição Da guilda superior Que é de 1 a 3 Que é o de 500 Por que que isso é tão importante Porque pela quantidade De itens Que você for juntando E usando A gente pode bater No teto Dos 100k de contribuição Gabriel Pra que que eu vou querer 100k de contribuição Vamos lá em eventos Aqui Tive aqui Gaga Vato maluco Correndo Benção Alteração No atributo Não tem que ser antes Contra o tempo Reset Benção Novo sorteio Lança No sistema de caveira Pacote Baú de desconto Benção de produtos Cadê a porcaria do negócio Ó Tô na página 2 Anc De consumo De Novos itens De contribuição De guilda Pronto Tá aqui Entre esses itens Novos que apareceram Tem o Asa infernal Adormecido Que também é uma montaria Ok É uma montaria De nível máximo Que é essa azulzinha aqui Custando 100k de contribuição Da última vez que teve esse evento Eu não fiz Olha só Eu não fiz Todas as DG Assim Não fiz Todas as DG Todos os dias Tá E eu cheguei A quase 96.000 De contribuição Imagina se eu tivesse feito Todos os dias Então voltamos Olha lá O nosso bloco de notas E dessa forma aqui Pegando agora A quarta montaria E aí o que acontece Você vai ficar devendo Só no kart Mas eu imagino Que como essa semana Como essa semana agora Vai ter ranking de consumo Muita gente vai botar cash Por essa quantidade maior Do pessoal Que por cash O que pode acontecer Vai ter mais pessoas Gastando E ter mais pessoas Vendendo terium Desta forma Você evoluindo O seu kart Para o kart 2 Tá bom Gabriel Você fez essa explicação aí E agora Como é que faz o Gen 3 Bom Se vocês olharem Aqui no canal mesmo Na série do Biro Biro Acho que se não me engano É na segunda Ou na terceira temporada Tem eu fazendo o Gen 3 Mas de qualquer forma Eu vou fazer aqui Um rapidinho Para vocês entenderem Já que a gente está com tempo Não tem problema né Aqui ó Não melhor Vamos fazer o seguinte Eu vou Acabar Concluir isso aqui Tá Bom Você vai Vamos lá Em busca do Pato Maluco Durante o período de eventos Jogadores que matarem Mobs Elites Nível 35 Mais terão 50% De drop Do item do Pato Maluco É um evento Que particularmente Eu gosto muito Na minha conta Eu faço Pato Maluco Apenas para estar trocando Por Pena da Tormenta Tá Eu Que é a única coisa Que Disso tudo Que está aqui Que me serviria Então eu acabo fazendo Só isso mesmo Tá É Por conta disso Vocês podem estar aproveitando Uma coisa que eu super aconselho a vocês Você que está começando a jogar agora E vamos dizer que você consiga fazer É Vou chutar assim bem alto Mas não tenho certeza Tá Vai depender muito da quantidade de ataque que você tiver Você conseguir estar fazendo Pelo menos 200 por dia Vamos assim Você largou o FK E pegou 200 Desses 200 O que você vai fazer Você vai gastar 100 Comprando 15 pedras da sabedoria superior E segurar 100 E vai guardando 100 No terceiro dia Você já vai ter a quantidade Para você pegar Cadê Aqui ó 300 Essência da absorção Entendeu Faz isso Pum Aí você continua fazendo o mesmo sistema de novo 200 por dia 100 você pedra da sabedoria E 100 você guarda Assim que você chegar a 300 de novo E aí já vão ser 6 dias de evento Você vai comprar um pacote de ração de montaria Tá bom Aí no último dia Os 200 que você tiver Você pega a chave hot Isso por que Lembra que eu te falei O negócio do Leviathan Então você precisa de absorção Obviamente que você precisa deixar as montarias Forração Não só forração Como o nível 150 Logicamente que você não vai de um dia Nessa única semana Fazendo da forma mais Vamos dizer assim Mais barata É esse Gen 3 Não É um processo De um dia para o outro Assim De um evento para o outro Você faz um Guarda Faz um Guarda Faz um Quando você tiver com tudo Pum Você faz as fusões Tá bom Então É mais ou menos isso Que a ideia que eu queria dar para vocês Aqui ó 5 entradas extra na paginagem lunar É um evento que eu particularmente acho legal Porque você fazendo 10 vezes por dia São 10 vezes que você vai matar o ângulo Então você tem 10 chances De pegar 10 barra 10 De contribuição no boss E isso ajudar na sua contribuição Para você correr atrás da sua montaria Então foca nessa parada aí Que é importante Ok A bênção dos calabouços Já foi explicado Eu particularmente Desse evento aqui Eu No meu char Por que que seria bom? Bom Para mim é bom por causa do pacotão da sorte Tá Dos pergaminhos de contribuição Porque não necessariamente Deixa eu ver se eu fechei aqui Aqui ó Contribuição de guild Para mim O que é necessário para mim Para que que eu vou juntar contribuição aqui É Contribuição para mim hoje Referente a isso É pegar O pergaminho oculto Tá Pegar Aqui o pacote do milênio Que eu preciso De mais uma Ou mais duas Não Preciso das duas Ou mais uma Não tenho certeza agora Mas eu preciso Tá E aqui as estrelinhas aqui Para Para contribuir Para você ganhar uma habilidade Então Para mim É Quer ver ó No caso aqui em nomes Eu preciso do pacote milenar Eu preciso do pergaminho oculto sobrenatural E preciso da habilidade mestre São as três coisas que Eu no momento Preciso Tá Então é por isso que eu vou largar FK para conseguir isso Na minha conta Para vocês A parte da contribuição lá Cadê Voltamos aqui A parte de contribuição Aqui por exemplo Pérola da sabedoria É ótimo Vocês vão upar muito O seu tenant Pacotão da sorte Pacotão da sorte Dá uns itens ruins Não, não dá Dá item de alma draconiana E cristal do dragão Significa que Que você terá uma chance maior Para estar upando a sua relíquia Pense nisso Talismã de fusão do zodíaco Sim, isso é muito bosta Porém tem alma unida De 10 a 20 Isso é muito bom Da última vez Que teve esse evento Eu chegava a pegar De 90 a 130 Alma unidas por dia Então é bom Aí tem o orbe de evolução 1 e 2 Que vai ser bom pra caramba Até porque a gente precisa Acumular 4 de cada Tanto do 1 Do 2 e do 3 Outra coisa importante Que no pacotão da sorte Você tem chance De pegar a orbe de evolução 3 Então isso acaba sendo Muito útil Lembrando que a gente Precisa de 4 de cada Tá bom Espírito do fantasma De 2 a 5 É bom Já que você vai Se você quiser upar a relíquia Você vai estar dropando O cristal do dragão Obviamente que Espírito do fantasma E espírito do arrependimento Serão muito úteis Cristal de referência De fragarache Isso é bom É bom mesmo Já que você vai estar upando Essa relíquia Quem sabe você não upa Duas e funde uma na outra Tá Essa É uma das opções Que no caso Você teria que Fazer a relíquia superior Aí você vai fazer A celestial 10 Vai fazer a inigualável 10 Vai fazer a imortal 10 Vai fazer a suprema 10 E vai fazer a perfeita 10 Com isso Você faz a relíquia superior Ok Fazendo a relíquia superior O que custa você não fazer mais uma celestial Caso você seja free Ou caso você não esteja interessado Em donatar 500 reais de uma vez Pra você estar conseguindo A segunda lá Pra você fundir nessa superior Você faria uma Uma segunda Agora Só que dessa vez Uma segunda Não há sexta né Depois de ter feito a superior Haja vontade de fazer relíquia Faria uma celestial E fundiria A celestial e sim Dentro da superior E desta forma É Você ter uma relíquia Razoavelmente boa Ok Tá Os pergaminhos eu já falei Aí tem bolsa de ouro De 3 a 5 Dá muita Cara Dá muita Eu lembro que No último evento Eu acumulei Essas bolsas de ouro E eu fiquei entre 120 A 132 Eu não lembro mais direito Mas foi mais ou menos Esse valor Em cada conta Eu fazia todos os dias Todos os dias Esse evento aqui Em 5 contas Então eu dei uma estourada No dinheiro aí Lasca de alma De 10 a 30 Não se emocione muito com isso Porque você vai pegar tantas coisas E a ciência do dragão Que é uma coisa Que particularmente Eu gosto muito Que é essa aqui Que é pra você upar A sua alma do dragão Eu vou estar fazendo as DG Por conta Do pacotão da sorte Contribuição é óbvio E E a ciência do dragão Porque eu quero deixar A minha alma draconiana Fu Entendido? Tá Vamos lá Seguindo aqui Isso aqui São os eventos Novos itens Só sei que Uma outra coisa Aqui foi eu que abri Tá Maratona especial de Vidalia Essa aqui tá mesmo? Tá Maratona Já me perdi aqui Maratona E aqui Durante o período de evento Os jogadores Poderão aceitar Percorrer a maratona Especial de Vidalia Percorrer Minha garganta tá fodida Deixa eu pegar São 30 percursos Matando mobs Nos mapas Da nossa Vidalia Oh Que delícia Aceite a missão Do NPC Deusa do destino Na aldeia Tira Primeiro mapa do jogo Quando a maratona É aceita O jogador receberá Um debuff Que diminuirá Sua velocidade De movimento Podendo admirar Bem a paisagem Porra nenhuma É pra fuder a gente Que é horrível A maratona pode ser feita Uma vez por dia Recompensa Você terá A chance Que você ganhará No caso Uma garnete perfeita Uma opala Uma citrina Uma diamante rosa E uma cianite Dessas todas Que estão aqui É que eu posso dizer Com certeza Que eu sei qual que é É a opala Que é de dano crítico E a cianite Ou é citrina Oh Vou ter que logar no jogo mesmo Vou ter que logar no jogo Sniff Pode ser nessa aqui Só pra confirmar As gemas aqui pra vocês Porque eu sou desses Já que a gente tem a opção De averiguar o nome do item Por que falar com dúvida Deixa eu botar Fechar essa aqui Que não precisa mais Só essa aqui mesmo Fechar Fechar Vamos aqui Bolsa Síntese Gemas Vamos lá então Citrino É gente A citrina É de tenacidade Então tá Vamos lá então Essa aqui É de tenacidade Agora Garnet 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 Cadê você Garnet Garnet Não tá aqui Sai dessa Essa granada Aqui É a granada Essa aqui Você ganha No caso É uma de crítico Então Garnet é crítico Opala de fogo Eu tenho certeza Que é dano crítico Citrina É de tenacidade Diamante rosa Diamante rosa É a de velocidade De ataque E a cianite Cianite Tá aqui É a de velocidade De encantamento Lembrando que Todas as gemas São nível 9 Tá Perfeita É 9 9 Dará Os atributos Logicamente Bem reduzidos Ok 9 Bom Feito isso Vamos agora Aqui pro nosso Último Não menos importante Presidente Game Soul Eu particularmente Gosto muito Desse evento Tá Porque você Durante o evento Todos os jogadores Poderiam ir no NPC Rebeca Pra quem não sabe Onde fica a Rebeca Eu aconselho Seriamente Se você joga isso aqui Há muito tempo Ir no médico E leg gostoso Do S1 Ó A Rebeca Fica bem aqui E você Vai ter a opção De você pegar Um patch Referente A sua classe Tá O que acontece Esse patch aqui Ele tem uns atributos Magavilhosos Aqui ó Eu tenho um dele aqui ó Deixa eu tirar daqui Olha só É interessante que Ele vem com maturidade Fusaça Sacou Ele vem aqui Com os atributos Aqui de aptidão Bem altos E ele tem um nível De absorção Muito grande Até então Ele era o melhor Patch do jogo Pra você fazer PVP Tá Porém Com esse No último lançamento Da última Da última manutenção Onde você está Proibido De usar o patch Dentro da GVG Que até então Eu achei um absurdo Achei um puta absurdo Muita gente gastou Uma grana Ferrada Entendeu Pra fazer um patch maneiro Pra você ir PVP Na GVG E agora Esse patch Não pode ser mais usado Eu achei Uma puta sacanagem Com quem Com quem investiu grana Tá ligado Pra deixar o patch maneiro Pra fazer PVP Pra ajudar no PVP E ele foi tirado Dos eventos mais preciosos Do jogo Onde no qual Você já não podia usar o patch Na cengolia Você não pode usar o patch Na espada do dragão E agora você não pode usar o patch Dentro da GVG Sei lá Daqui a algum tempo Não vai poder mais fazer Usar o patch dentro da GVG Também Então tipo assim Eu achei Muito errado isso Porém Esse patch Você vai poder Acabar Redistribuindo os pontos neles Pelo menos até Eles mudarem de ideia Em relação ao patch Na GVG Então Referente a isso Seria legal Você mudar os atributos dele Pra ele virar Full força Ou full magic ataque No caso Full inteligência Pra assim Te dar Te dando um pouco mais De atributo Ele pra mim Realmente Eu continuo dizendo Que ele é um patch Formidável Que infelizmente A gente só pode pegar ele Uma vez Tá bom Mas fica por aí assim Dessa forma Dessa forma A gente finaliza aqui Voltamos apenas na prévia Pra falar que Desta vez Terá o lançamento Do sistema da capa Que até então Ele teria que ter sido Semana passada Mas por algum motivo Foi adiado Então Vamos ver se Essa semana Ele realmente entra Lembrando gente Que todos esses eventos aqui São prévias Entendeu São possíveis eventos Que vão entrar na manutenção Pode ocorrer erros E esses erros Retirar algum Desses eventos E ser colocado Outros que não tem nada a ver Tá Então fiquem cientes aí E amanhã A gente volta gravando Eu vou tentar gravar bem cedo Porque amanhã O dia Ficar maluco Porque quinta-feira Falhou Valeu Viagem Então Amanhã Eu volto aqui Falando sobre os eventos Que entraram Os que não entraram E o que bugou E o que não bugou Ok Bom gente Muito obrigado Por assistir esse vídeo até aqui Não se esqueçam De se inscrever no canal Lembrando que a nossa meta Agora É de 600 inscritos A gente chegando A 600 inscritos A gente vai estar sorteando Uma conta S100 Digger Mesh Com 2.8 KK Eu falo Digger Mesh Mas eu nem sei se a pronúncia é essa Deve ser isso Então Conto com vocês Valeu galerinha Partiu Fui Pessoal Voltando aqui Só pra dar um pequeno aviso Eu acabei esquecendo Sim Eu esqueci Eu tava tão empolgado Na explicação Que acabei esquecendo Sobre como fazer o GEN3 Que eu botei no bloco de notas Tá O que vocês vão fazer Lembrando que Todas essas montarias aqui Elas tem que estar Nível 150 E tem que estar Full ração Full ração Ok Depois que vocês fizerem isso Vocês tem que ter uma quantidade Considerável De itens Pra você fundir A sua montaria Fazer a fusão Tá Esses itens Eu super aconselho vocês A largar FK Logicamente Depois que acabar esses eventos Quando não tiver evento nenhum Você larga FK Na plantona Tá Lá você consegue fazer Vários Durante o dia E fazendo isso Você tem essa quantidade Aí vamos lá então Vamos lá Vamos simplificar aqui Deixa eu ver aqui Vamos lá Primeiro você vai pegar Vou botar como montaria Protos Porque é muito longo Então vou botar só protos Então tá A montaria protos Não sei como se quer Protos Protos Ok Mais o kart 2 Kart 2 Lembrando que essas montarias Estão forração E nível 150 Aí você vai ter um protos Protos Tem que trocar esse teclado Um protos gen 2 Ou gen 1 É o nosso primeiro gen 1 Perfeito É assim Eu tô usando a montaria protos Como principal Por quê? Porque na minha opinião É a mais bonita Tá Então eu vou tá Utilizando a protos Aqui como a primeira Tá Pra você transformar Qualquer outra montaria Em primeira Basta você Usar ela Pra fazer o gen 1 Mais forte Por exemplo Esse aqui é o nosso gen 1 Mais forte Que são duas montarias Boas Tá Feita a fusão Duas montarias Com o mesmo atributo Forração Então essa aqui Seria a nossa protos Poderia fazer o contrato? Poderia Poderia botar o kart 2 Na frente E fundir o protos Dentro do kart 2 Você colocaria A sua montaria Como principal A minha montaria Principal é do protos Feito isso Agora eu vou no leviatão Que eu não sei se é com Levi Vamos botar assim Deixa eu ver se fica bonitinho Leviatão Deixa eu ver se tem alguém aqui De leviatão Não Não cart Vamos ver se tem alguém aqui Aqui ó Leviatão Vamos ver Ah Não é nenhum dos dois jeitos Que eu escrevi até agora É com T-H-A-N Nossa senhora Tá bonito hein Gabriel Tá Vamos lá então Vamos botar aqui Tem um H aqui Isso aqui Isso aqui some De novo T-H-A-N Pronto Leviatão Tá Desta vez Você vai estar Fazendo o que? Você não estará Utilizando ele no aso infernal Adormecido Não De forma alguma Você vai lá no NPC Lá do lado da De onde você Atualiza a sua deusa E você vai comprar Um cavalinho Tá É o garanhão Do não sei o que Você vai comprar ele Ele custa um G E vai comprar um cavalinho Ok Desta forma Você comprou um cavalinho Você terá um Leviatão Gen 1 Esse Leviatão Gen 1 Bom Vocês vão perceber Que os atributos dele Estão muito errados Tá Mas é assim mesmo Confia que é assim mesmo Feito isso agora Você vai fazer o seguinte Você vai pegar O Protos O Protos Mais O Leviatão Leviatão Isso E vai se transformar No Protos 2 Protos 2 Montaria Protos 2 Feito isso Isso aqui está finalizado Então por enquanto E agora a gente vai começar A fazer a nossa Segunda montaria Gen 2 E o que acontece Se você fazer isso Você vai pegar Vou botar o adormecido Adormecido Mais cavalinho Igual Adormecido Gen 1 Depois você vai pegar Depois você vai pegar Cavalinho Mais cavalinho Till Cad nhất Adormecido 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 Mas cavalinho Gen 1 Adormecido Gen 2 Adormecido adormecido, ele não tem gen ainda. Você vai botar ele como principal e jogar o cavalinho dentro dele. Dessa forma, ele vai se transformar em um adormecido gen 1. Você vai pegar dois cavalinhos normal, não importa a ordem, vai unir um no outro, tá? Transformando assim um cavalinho gen 1. Você vai pegar o adormecido que é gen 1 como principal e jogar o cavalinho gen 1 dentro dele, transformando assim em um adormecido gen 2. E agora, no final, você vai pegar o seu protos, gen 2, mais o seu adormecido gen 2. E dessa forma, fazendo um protos gen 3. Lembrando, gente, só quando vocês estão pegando algum, de repente está perdido aí, tudo isso aqui é montaria, tá? Essa aqui é a montaria do pacote protos, essa aqui é o cart da primeira recarga, o leviatã que eu já expliquei nesse vídeo como é que pega, os cavalinhos você compra no NPC, ok? Tudo jeitinho. O adormecido você compra com contribuição de guild, ok? Ora, só esse trechimento que faltou explicar. Boa sorte em vocês aí, fazer o gen 3 de vocês. Foi.